E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de G-Spawn. Eu sou G-Spawn e vamos que vamos para mais uma jornada. Fala de jornada, né? Pensou que ia falar aventura, mas é para mais uma aventura também. No último capítulo fiz basicamente a primeira missão... Para a guilda dos ladrões. Primeira missão grande, na verdade, em nome dos ladrões. Em recompensa, eles me deram uma graninha e falaram para eu ir falar com a Maven. Maven que, em termos, é aliada da guilda dos ladrões, né? Vamos ver. Ela é uma comerciante, meio que traficante, sei lá. Essa cidade aqui é foda, cara. É treta. É treta, é bandida, é assassina, é traficante, é tudo. Vamos falar com ela, né? Apesar de eu já ter feito até uma missão para ela, eu vou falar com ela como se eu nunca tivesse visto ela. Salva aqui. Ela está no bar. Está bebendo, né, safado? Estão tretando? O que que aconteceu aqui? Entendi, eles estão indo na treta. Não está comigo, né? Será que é porque eu viro um ladrão? Dá a impressão que eles estão correndo de mim? O que você está correndo de mim? Não, não impressiona, então. Sou o melhor no que eu faço. Sou a velha. Você não tem fé na sua guilde? Guilda? Fé. Eu não tenho fé em ninguém. Tudo que eu quero é causa e efeito. O trabalho foi feito e foi feito corretamente? Não há área grana. Você não terá esse problema comigo. Espero não. Isto é um trabalho importante. Eu tenho um competitor chamado Hunningbrumidery que eu quero tirar de negócios. Eu também quero saber como eles conseguem chegar o lugar e correr tão rápido. Quando eu começo? Beleza, truza. Como você se tornou aliado da guilde dos ladrões? A família Blackbriar tem sempre sido alinhada com a guilde. Nossas conexões com o Empire e dentro do Skyrim fazem uma perfeita. Estranho, eu tenho uma impressão muito ruim dela. Se ela está aliada da guilde, a guilde é de certa forma boa para ser de ladrões. Eles têm honra e tudo mais. Então ela não deve ser tão mal. Quem comanda a exposição na destrelaria Hunningbrum? Algum leibout chamado Sabjorn. Houve um fio na minha parte há alguns anos agora. Sabjorn parece ser mais do que apenas um concorrente amigável. Não há um dia que acontece em que eu não me engano deixando Sabjorn chegar tão longe como ele fez. Em apenas alguns anos curtos, ele tomou aquele bial que ele chama mead para o mercado e um pouco de meus profissionais. Então livre-se dele e ele não vai ser mais uma ameaça. Exatamente. Com Sabjorn em prisão, sua meadra vai ser forçada a fechar. Então eu subo e pego o lugar. Não há mais competição. O trabalho de Sabjorn está imediatamente interrompendo o suporte de amizade que eu preciso para fazer minha mead. Sabjorn poderia usar essa interrompção para sua vantagem e coletar uma maior parte do mercado. Eu não posso ter isso. Uma vez mais, caso eu não tenha certeza. Você butchera esse trabalho e você vai ser desculpa. Por que você está correndo de mim? Por que as pessoas estavam correndo de mim? Era de mim? Vamos lá, né? Estou entendendo muito o que está acontecendo, mas... Fale com o Malium... Március. Lá em Waterrun. É no estábulo? Fale com o... Acho que é do lado de fora. Lembrando, pessoal, estou com duas séries rolando. É... dia sim, dia não, tá? Eu estou falando de um palhaço. Bem, parece que você teve bastante a jornada, Utga. Mas você foi embora mais tempo do que o usual. Eu me lembro que talvez você não voltou. Você parece como minha mãe. Eu pensava que eu estava morto em um campo em algum lugar, é isso? É isso? A coisa que me lembrou, sim. A guerra de bruxo, falar de uma guerra em Helgen... Não, não, Jester... Eu acabei de ganhar uma missão aleatória, falando sobre um palhaço perto de um poço... E peguei logo da Urtegaard, que é uma aliada que eu já contratei. Eu já briguei com você, ô demônio. Por isso que você virou minha aliada. E ele falando... Coisas... Fale com o Malho... Caramba, eu acabei pegando uma outra missão, mas eu vou deixar para depois, né? Qual esse cavalo é meu? Oxi... Ah, tá, ele teletransportou para cá junto comigo. Vou tentar dar uma volta aqui por fora. Caramba, eu acabei... Foi a quest mais aleatória que eu já peguei na minha vida. Eu simplesmente teletransportei e os caras já estavam conversando. Eu acho que é lá dentro. É lá dentro. Teletransportei. Vocês falam teletransportei, né? Mas na verdade é um fast travel. Na verdade eu estou passando dias andando. Precisa algo? Puta, alguém... Ah, aqui é o bar. Porque esse aqui está pensando que é o lugar onde tem os companhios. Agora faz sentido até. Vou falar com esse ser. Maven disse que você está me esperando. Eu vou deixar isso curto, porque nós temos muito a fazer. O proprietário de Honingborough, Sabjorn, está comendo uma tinta para o Capitão do Guarulho. E nós vamos poesiar o meia. Carai, vina e na. Você tem a poção? E onde que eu me encaixo nisso? Nossa, esperto. Maven e eu passamos semanas planejando isso. O que nós precisamos é alguém como você para entrar lá e fazer isso. Agora, vá embora antes que o Sabjorn cresça o cérebro e escolhe alguém para fazer o trabalho de desculpa. Entendi. Como eu chego às cubas de destilação. Carai, ele fez o lugar ficar infectado, cara. Nossa senhora. Que tal entrar discretamente pela cervejaria. Por que você está fazendo tudo isso? Eu fiz o erro de borrowing coin from Sabjorn. Ele está me permitindo pagar a volta, mas ele está trabalhando meus fingers para a boneca. Ele me tratou como um slave. Eu tenho que fazer todo o que é triste e desculpa na meia. Existe algo mais além da dívida, não é? Se esse plano funciona, não é só a minha dívida errada, mas eu vou estar preparado para a vida. Maven e eu trabalhamos um pequeno negócio. Se o Sabjorn terminará em jail, ela vai levar o seu medeiro. E, guess who gets to run the Blackbriar Medeiro in White Run? You're looking at him. Vai sair de um cara endividado por um dono de estilaria, né? Por que envenenaram o ninho para a Subjorn? Se o Sabjorn está fora do caminho, Maven tem planos para o lugar. De um jeito ou outro, nós não queremos as pestes virem. Então, eu vou fazer um trabalho de limpeza. Espíritos umedecidos, isso que é o nome da Quest. Vamos lá. Ah, eu não tenho esse lugar no meu mapa. Ai, Jesus. Deixa eu ir para cá logo. Caramba, a destilaria que está concorrendo com ela é essa destilaria. Destilaria lá do lado de White Run. Que doeria. O meu cavalo lá é o meu cavalo de hada, que estava escuro lá, não tinha visto o cara aí. Destilaria Homebriu explorado. Vamos lá. E aí, truta. Só me jorna. Algo errado. Eu posso ajudar. Essa é a minha única maneira de proceder, pessoal. É melhor você fazer ou gritarei Skiver. De me dar. Só me pague quando o serviço estiver feito. Essa é a minha única maneira de proceder. É melhor você fazer ou eu gritarei Skiver. Ok, ok. Não precisa fazer decisões de rash. Pagamento é adiantado, filhão. Você obtém o resto quando o trabalho está terminado. A única demanda é que esses vermes sejam permanentemente eliminados antes que a minha reputação seja completamente destruída. Como eu elimino permanentemente esses vermes? Beleza. Você tem um acordo. Você mencionou alguém chamado Malus? Ah, ele é bem desgraçado esse cara, mano. Está merecendo. Olha o que ele tem para vender antes que ele suma, né? Não tem nada de bom. Nossa, olha o rato morto aqui. Vamos lá, bachadinho, né? Tem que matar os ratos e envenenar. Ah, por que está com duas... Venenar, univenenar, tonel. Tonel, ela é... Espera aí. Espera aí, por que está mirando lá fora? Ah, vai ser um indiferente. Será que eu tenho que ir? Hum... Ah, ele está falando que eu poderia entrar ali. Ah, é verdade. O cara falou isso. Eu poderia ir lá direto se eu... Se eu tivesse habilidades. Gente. Caramba, eu não consigo roubar ele. Aliás, ele não... Não libera para mim para roubar. Não, eu vou por aqui mesmo. Ah, ele já tinha matado alguns aqui, com essa armadilha. O som está me bem derrotinho. O que é isso? Ah, mas tem rato pra caramba, hein? Caverna, caramba, tem até aranha, velho. Ai, filhão, não foge não. E dá-lhe a armadilha. Nossa! Nossa! Caramba! Caramba! Ele não tá me vendo Cara, é um mago que entrou aqui em baixo Por que diabo ele entrou aqui? Diário de Ramelim E ele começou a atacar quando eu não me vi Então, se lasque, cara Morreu, morreu Nossa, vou escrever aqui do meu lado, não tava vendo Deixa eu ver o diário dele Diário de Ramelim Ramelim, Ramelim 10 anos de vergonha, 10 anos de prisão, 10 anos de exílio As crianças jogaram pedras e as mulheres conspiram em cima de mim Enquanto os homens arrastaram-me para a prisão de Whiterun Eu era o perigo para sua existência miserável Usaram palavras como louco e insano Poderia um louco fugir de uma prisão sem ser detectado? Poderia um lunático estabelecer um certo laboratório debaixo de seus narizes? Poderia um psicopata criar um exército a partir de skivers comuns? Cara, ele criou um exército de skivers, cara Meus dias como um aprendiz de alquimista em Whiterun Não eram melhores Cara, ele foi de Winterhold Ele era um... nossa Aqueles fanfarrões egoístas não eram páreo para minha habilidade E onde todos eles fracassaram, eu sobressai Será que eles apreciariam a minha genialidade? Será que eles apreciariam a minha contribuições? Não Meus instrutores me bateram e disseram que eu era irresponsável E o arquimago me jogou nas ruas como um mendigo comum Como meu inimigo era liquidado e fraquecido Esquecendo Rameli e todo o seu esplendor Eu estava construindo um exército Eu coloquei todo o meu conhecimento em prática para planejar sua morte Graças à ajuda involuntária de Sobjorn Minha legião se torna mais forte a cada dia Irônico que os mesmos ingredientes usados para fazer sua bebida desprezível Poderiam ser usados para alimentar meus descendentes Ó, eles vão pagar sua ignorância de aniquilação iminente me diverte Vou enterrar o Archeron e assistir o Interro de queimar E quanto a experiência da ira cair sobre eles Quando meus descendentes devorarem a carne dos seus ossos Eles virão implorando e rastrejando aos meus pés Mas não haverão misericórdia sem qualquer piedade Eu vou rir, eu vou dançar e me alegrar sobre seus cadáveres mutilados É hora de vingança, 10 anos de dor, 10 anos de sofrimento, 10 anos de morte Caralho, cara É um cara que Que planejou a destruição de um Interrold Estava planejando Destruição de um Interrold E o White Room Olha o pescoço dele Cara, isso aqui está errado, mano Deixa eu... Dois segundos Ilusão Iteração Caralho, o pescoço dele está muito torto, velho Olha isso Doidão, ele todo estiloso aí Caralho, velho Agora acho que ele não está relacionado a nenhuma quest não Três ladrões Opa, aumentou a furtividade Tinha um laboratório de alquimia aqui embaixo Aplica o veneno no ninho Beleza, agora eu continuo e vou para o outro lado lá que é destilaria Do lado de onde o cara estava planejando a destruição do mundo Doideira, mano Doideira Cara, como esse jogo me impressiona, velho De certa forma Eu estou numa missão De envenenar bebidas Estava bem claro Envenenar bebidas e envenenar o ninho dos ratos Acabou Já tem muita treta nisso Ai não, eu chego lá no meio Tem um lunático lá Fazendo um exército de ratos De squeevers Que doideira, velho Que doideira Beleza, consegui Vai haver tome já Preciso de uma chave Caramba, não tenho chave aqui Vou ter que dar toda a volta Vamos lá, né Passar pelo laboratório do cientista maluco Você estava vivo Aranhas Ratos e lunátios Tá, é aqui Por que ela está apontando lá por baixo Poxa, o Subjorn está lá em baixo Não, o Subjorn está aqui em cima E o meu pagamento Ah, mas eu já recebi adiantado Participar da cerimônia de degustação Putz, esse cara vai morrer, velho É um carequinho que eu vejo desde o começo Que eu não poderia Toda vez que eu pegava magias novas E coisas novas no Skyling Desde a outra vez que eu jogava Eu ficava destruindo a cidade E uma das pessoas que não morria Quando eu destruí a cidade Que são Quem não morre no jogo São personagens Necessários para certas quests Era esse capitão aí Da guarda E agora ele vai morrer Agora eu sei Onde que ele participa Não é um problema Não é um problema Como é que eu consegui Gostar de alguma coisa De alguma coisa De alguma coisa De alguma coisa Ajuda-se, meu senhor É o meu Apenas Apenas Eu chamo Apenas Apenas Eu acho que você vai encontrar Apenas Apenas Oh, come now Isso é me Não é um barulho Para ser sifted e sabed Não é um barulho 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 Você me afirmou Que o lugar está limpo Eu vou ver 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 Que você permane Em irons Para o resto de seus dias Não Por favor Eu não entendo Silence Silence, idiot Eu deveria ter conhecido melhor De confiar em este lugar Depois de ter sido Riddled com filth Eu pedo você Por favor Isso não é o que parece Oh, parece que ele vai morrer Você Você está em cargo Aqui até que eu possa Poder isso tudo É o meu prazer E você Você está indo Com mim Para o Dragão Vamos ver Quanto sua memória Acredita Na prisiones de cidade Não Move Olha Eu te assuro Isso é tudo Uma grande Desenvolvimento Eu disse Move Farewell Sabiorn E? Se fodeu Fale com Malho Massas Eu preciso Dar Eu preciso Dar Uma olhada Nos livros De Subjorn Então Maven Quero Para procurar Para procurar Sabiorn Para procurar Sabiorn Para procurar Sabiorn Você está Bem-vindo Para procurar Um Sobre Sabiorn Você nunca mencionou que um lunático vive nos túneis? Ele que soltou o lunático lá dentro pra atrair os ratos, que doideira, velho. Lembre-se de colocar uma boa palavra com o Maven pra mim. Cara, ele tava relacionado com a Quest, velho, esse lunático lá na parte de baixo, mano. Ah, que doideira, velho. Que doideira, vou ter que ir lá embaixo. Não é lá embaixo, é lá em cima. Oxi, tem uma escada aqui pra subir. Pra saber que tinha uma parte de cima aqui. Vou aproveitar e ler os livros que eu não tenho dele. Uma carta. Precisamos de Siric. Esta é minha terceira e última oferta. Creio que fui mais do que generosa com as quantias que ofereci para comprar sua decilaria. Não há razão para competirmos e nos prejudicarmos mutualmente. Junto poderíamos tornar o Hidromel Espinho Negro um produto famoso e acabar com qualquer um que quisesse iniciar uma concorrência desse tipo em Sky. Se você decidir aceder a minha oferta, veio a Riften e eu te hospedaria em minha mansão na qualidade de convidado de honra. Creio que descobrirá que fazer parte da família Espinho Negro pode ter sido muito lucrativo e rentável. Maven. É, ele deveria ter cedido, né? Agora vai dormir na cadeia. Robão. Nota promissória. Vamos ver o que tem nessa nota, né? Nota promissória. Nota misteriosa. Não, essa aqui que nós sabemos é outra que eu recebi da Irmandade da Sombra. Nota... Nota... Promissória. Não. Tá selecionado. Ai... Subjorn. Dentro da caixa fechada, você encontrará o pagamento final. Como discutido, a destilaria Honeboro agora deve começar a produzir hidromel a todo vapor. No que diz respeito às suas preocupações sobre a interferência de Maven Espinho Negro, posso garantir que eu vou fazer tudo ao meu alcance para manter seus ativos e seus comparsas na baia. Este é o início de um futuro longo e bem sucedido para ambos. Ixi, esses caras vão ficar puto comigo. Esses caras são fortes e eu vou ter que enfrentar uns caras top, hein? Vamos lá, né? Entregar para... Maven. Eu não acredito que isso funcionou. Vamos ver o que ela fala, né? Terminar o capítulo... Bem... Vamos ver, vamos lá... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tá no lugar de novo, Maven! Trabalho terminado Eis aqui a informação solicitada Sim, eu já vi estes simbulantes Vamos ver Espada de orc, vinculação adicionada E só, me dá uma espada de orc Cara, se me dá uma espada de orc Eu já fico Pelo amor de Deus Espada de orc da vinculação Se o alvo morrer até 7 segundos Seu espírito será absorvido para uma gema da alma Ou seja, com feitiço ruim É porque eu sou encantador Desde o começo do jogo Me dar uma espada com encantamento Não é a melhor coisa que você pode fazer Se ela não for uma espada única Nunca vai ser melhor do que as minhas espadas As minhas espadas que eu mesmo faço Mas é isso aí pessoal No próximo capítulo vamos dar continuidade Talvez eu dê uma pausa para fazer as missões Menores Da guild dos ladrões lá Por causa que eu vi Como você evolui naquelas guilds menor Basicamente Eu vou explicar no próximo capítulo Beleza Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu o vídeo Não estão inscritos no canal Se inscrevam Vou botar a nossa página no Facebook E Vou se seguir no Twitter Até mais Valeu